Música Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco O teu canal, o nosso canal Música Hoje uma sobremesa que está fazendo sucesso em todos os eventos no Brasil Banana assada com doce de leite e sorvete de creme Mas como assim? O que tem a ver com churrasco? Sim, feita na churrasqueira com casca e tudo Depois quando ela fica bem pretinha, bem doce Traz, monta no prato e é isso que a gente vai fazer hoje Te liga aí Pode ser banana prata, caturra Aí Deixa a casca Um espeto médio, não muito grosso Aí Espetando banana, cara Vai que viraliza, hein Cara, e a banana Não está muito cara agora Que sobremesa Feita na churrasqueira Campeã na companhia do churrasco Que é a nossa empresa de eventos Há 25 anos Aonde eu treinei essa lida Onde eu comecei assando Aí Vamos lá pra churrasqueira Depois a gente volta pra mesa Com ela assada E vamos montar nossa sobremesa Tamo junto, ó Agora então pra sobremesa Banana com a casca Na churrasqueira Bem pertinho da brasa Bem pertinho É só esquentar bem Deixar ela bem quentinha aqui No máximo 10 minutinhos E ir pro abraço Correr pro abraço Pra pegar ela Abrir ao meio Quentinha Largar Um doce de leite Um sorvete de creme Aí fica o Petit Gatô dos Pampas, né Tamo junto, ó Vamos ver como vai ficar Já tô Terminando aqui Levando pra mesa 5 minutinhos de cada lado E vamos pra mesa Tamo junto, ó Feito 10 minutinhos 5 de cada lado Limpando a ponta do espeto Aí Ali como é que ficou Bananinha Sobremesa do churrasco Feita na churrasqueira Aqui é na churrasqueira Aí Sorvete Sorvetinha Doce de leite De qualidade Aí a jogadinha Assim, ó Bananinha Doce de leite E sorvete E sorvete Que isso, ó Meu Deus Olha a raspadinha A raspadinha A raspadinha Doce de leite E sorvete Te inscreve no canal Te inscreve Compartilha Tem até uma abelha Aqui Pintou até uma abelinha Olha a abelinha No doce Compartilha Te inscreve Tamo junto, ó Amém 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 Pegoua Amém 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 Amém